Ó, algumas pessoas ficaram com raiva porque eu comentei num vídeo que eu fiz de um concerto de um drone que ontem, depois que eu trabalhei, eu tinha ido assistir mais uma humilhante derrota do Clube Atlético Mineiro. Aí as pessoas fingaram, saíram do canal, então eu decidi que eu não vou falar mais de futebol. Eu vou apenas arrumar esse Yashin YS-4 aqui, estou mostrando o drone. E esse drone é do Francisco Gilmar de Goiás. É um Yashin YS-4 Pro, um drone que vai a 3 quilômetros. Bom, ele vai mais longe que o Kang, ou seja, o Clube Atlético Mineiro. Por quê? O drone que vai a 3 quilômetros, pelo menos conseguiu chegar a algum lugar. Agora, o time que está há 50 anos sem ganhar o Brasileiro. Pô, velho, se eu sou torcedor de um time desse, eu me matava, cara. Eu tinha me matado. Aí o povo saindo, cara, vai sair do seu caninhão, vai sair do seu caninhão. Só porque ontem eu fui assistir um massacre que o São Paulo aplicou no Atlético, rapaz. Nossa, só que fez mais longe que eu fiz. Enquanto isso, vocês vão curtindo aqui embaixo informações importantes sobre drones. Mas o que eu acho interessante do Atlético é que é um time que vive no mundo da lua. Os caras foram convidados para alguns amistosos na Alemanha pós-guerra. Tá, tudo bem. A Alemanha estava destruída. Eles fizeram alguns eventos para poder unir o povo lá, dar um pouquinho de diversão. O povo tinha passado quatro anos direto de guerra. Fizeram uma parada lá, né, para agradar essa gente toda. Daí convidaram o Corinthians. O Corinthians não quis ir. Aí chamaram o Atlético. Ah, deixa com nós, nós vamos, nós vamos. Eram amistosos não oficiais. Esse drone aqui não tem GPS. Assim como o Atlético não tem bi. Mas tá. Amistosos não oficiais. Naquela época não tinha Facebook, WhatsApp, trocar ideias, fazer fofoca. Beleza. Aí quando essa gente voltou da Alemanha, detalhe que os caras não levaram nem engasalho, travaram de frio lá, daí surgiu um termo gelo. Nossa, essa Alemanha tá um gelo. Chegaram no aeroporto, aí um zagueiro do Atlético teve a brilhante ideia de sair gritando, é campeão, é campeão. Os caras nunca tinham saído nem de BH. Imagina ir até a Alemanha. Daí surgiu a lenda do campeão do gelo. Nunca existiu um campeonato do gelo. Foram amistosos não oficiais. E o pior é que os malucos colocaram isso no hino. O trechinho do hino do Atlético que fala isso é assim. Nós somos campeões do gelo. O nosso time é imortal. Aqui, campeão de gelo, rapaz. E o pior, tem uns caras que falam que o Atlético ganhou do extinto palestra da Itália, que virou o Cruzeiro, por 9x2. Tem uma notícia de jornal fake circulando na internet, inclusive com o estádio municipal. Segundo esse jornal fake, a partida teria ocorrido no estádio municipal. Só que o estádio municipal foi inaugurado um ano depois. Quer? Jogaram no pasto, então? No estádio municipal não foi. Essa partida não existiu. Mas o que existe é uma espera de 50 anos por um título brasileiro que nunca veio, nem nunca virá. Porque, afinal, ontem, o São Paulo explodiu. O Clube Atlético Mineiro. Vamos abrir esse drone. E vamos dar a ele um GPS. É! Até o drone vai ganhar alguma coisa. E o Atlético não ganha nada! Nada! Quando está para ganhar um brasileiro, chega lá o São Paulo não. Vocês vão ver a porra, né, Manão? O drone não tem nem imagem. Quem sou eu para cobrar dele? O GPS. Ah lá, a imagem apareceu. Mas... É... O GPS não tem, não. Está complicado. Não vai rolar, não. Então, esse drone agora está com nove satélites aqui dentro de casa. Isso mostra que até o drone ganhou alguma coisa na vida. Enquanto o Clube Atlético Mineiro ganhou três gols no lombo do São Paulo e perdeu até o rumo de casa. Deixa eu voltar com ele aqui. Para o satélite voltar lá. Até o drone ganhou alguma coisa. O conserto desse drone prova que você pode ganhar as coisas na vida. Exceto se você for torcedor do Clube Atlético Mineiro. Vamos ver o modo position. O que você pode ganhar as coisas na vida. O que você pode ganhar as coisas na vida. O que você pode ganhar as coisas na vida. O que você pode ganhar as coisas na vida.